Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel, ouveu terra e céu Entrou na história da humanidade, foi um capítulo a parte Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, ócula Único e verdadeiro, último e primeiro Absoluto, exaltado, ele é o Senhor Leal, imbatível, campeão de estudar Revelação perfeita, santo de Israel Em seu DNA tem o mistério de Deus Não há perfeito, onipotente, inescritível, incomparável Desejado das dações, príncipe do céu Estrela da manhã, Emmanuel Exaltai o por meio de Deus Digno de abrir o livro e desatar o selo Só Ele é, só Ele é Com o Espírito Santo Faz adere em mim a presença de Jesus Raí de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Oh, 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 oh